Este vídeo é um oferecimento de Boni Rodas e Acessórios. Uma loja diferente, onde você encontra novidades, qualidade e, claro, sempre preço baixo. As rodas da rodeira, na traseira é nove e meio. Adianta, é oito e meio, né? Oito e meio. Começando mais um vídeo aqui com o Ando Garcia e hoje, galera, mais um Ateles Vídeos de Desafio de Garofa. E o cara que vai ser desafiado hoje, o cara que veio de longe, só pra participar desse vídeo. E, mano, vai passar a mídia, né? Baga de corajoso, né? Baga de corajoso, mas na hora que sobe ali, eu quero ver quem que é o pá do bagulho, velho. Suave, Fiote. Você acha que eu vou sair lá de São Paulo pra ficar passando medo aqui na Pará? Para, Fiote, para. Pará mesmo. Mano, hein, chiquinho. Salve, Fiote, começando o vídeo de novo aqui no canal e olha de onde eu tô começando o vídeo. na casa mais famosa do YouTube. Daqui, ó. Na casa aqui tem os carros mais ostentação do YouTube. Olha aqui, ó. CP 1000. Tem voyagem. Então é isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo. Eu tô rouco. Vocês vão já ter visto o porquê eu tô meio rouco. Se não viu, vai estar aqui na descrição aqui, ó. O porquê eu tô rouco assim. E é isso aí. Tamo aqui no Paraná, em Londrina. Pra quem acompanha a gente no Instagram, já viu que a gente postou lá o que a gente veio fazer. E a gente vai filmar agora o Massaveiro que, mano, tá baixo. Tá baixo. Mais ou menos. Merto, né? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês não seguem a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram que lá tá tendo bastante novidade. Se não é inscrito, se inscreva no canal também que o nosso canal tem a recomendação Bruno Garcia. Ser de qualidade. Sim. Então é isso aí, Fiote. Muito obrigado a todo mundo que vem nos acompanhando. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Compartilha que os bagulho tá ficando muito louco, Fiotes. Tamo junto. Boa. Tá ligado? Tá. Começando mais um vídeo aqui do Bruno Garcia. Tá sobrando o Garcia, mano. E aí, rapaziada. Eu vou ensinar vocês como que dá grau hoje, tá? Pesado, bichão. É muita. Caramba, caramba. Olha, a boca não quer nem descer. Deixa eu filmar esse de fora. Olha o clube do mundo. Olha, meu Deus do céu. Aí, rapaziada. Tá chegando o meu Uber aqui, ó. Olha lá, ó. Uber, aqui, ó. Uber. Tô no ponto, esperando. Olha qual que é bom, ó. A mãe do Bruno é um amorzinho de pessoa, ó. Deu água pra levar, toalhinha. Ó, chegou. Aqui, ó. Uber. Opa, bom dia. Tudo bom? É eu que chamei o Uber. Isso. Chamei o Uber. Ah, muito obrigado. Eu quero ir no máximo conforto, por favor. Sem pegar nada, tá? Porque eu tô com pressa. Tchau, comigo. Muito obrigado. Opa, tem que desperdar o moço. Aí. Na hora que o cliente entra no Uber, eu falo com emoção ou sem emoção? Aí, rapaziada. Tamo indo lá gravar. Aí, eu já escutei pegar alguma coisa. Ah, nossa senhora. Tem alguma coisa batendo ali atrás. Será que tá solto alguma coisa? Tô roscado alguma coisa ali. Olha, rapaziada. Tamo indo lá gravar? Essa virou do... Nossa. Nossa. É normal. É de boa assim mesmo? É normal. Acho que esse carro tá com algum defeito. Nossa, os carros que eu ando não faz isso? Olha. Nossa. Ó. Isso daqui é a música pros ouvidos, ó. E olha que a rua tá boa aqui ainda, hein? A rua tá boa. Rapaz. O ar-condicionado anda só pra vocês fechados, né? Ar-natural é bom. O ar-condicionado aqui, ó. Boa. Esse? Ah, demorou. Não. Ó, a boca. Aquele ali, ó. Aí, rapaziada. Já chegamos aqui. Vamos manobrar. Nós estamos aqui com a nossa equipe de apoio. Olha o barco do cara. Ficou lá, ó. Tamo aqui com a nossa equipe de apoio. Vamos manobrar aqui o carro agora. Parar certinho pra começar. É melhor deixar a sobranela. É isso. Foi quase. Aí, acho que é assim mesmo, ó. Ó, Vini. Vamos organizar aqui. Ele já volta. Aí, fiote. Só. Já paramos aqui. Já estacionamos. Erga um pouquinho lá no botão lá pra nós, por favor. Olha isso aqui, fiote. Ixi. Tô atrapalhando, né? Olha isso daqui. Mano. Dá pra acreditar, não? E eu andei, mano. O bagulho anda de boa. Nem parece, mano. Isso é louco. Às vezes falam assim. Vocês acham que é mentira, mas, mano. Bagulho confortável. Pegar, pega um pouco. Mas nada aqui. Nossa, meu Deus do céu. Mano, e o confortável. Vocês acreditam. Olha que lugar bonito que nem tá aqui, ó. Como que chama aqui, ó? Lago Gapó. Lago Gapó. Iga Pó. Iga Pó. E é isso aí. Vamos fazer aqui as imagens. Vocês vão acompanhar o vídeo oficial. Em breve. E é isso aí. Isso aí. Se inscreve no canal. Mas tem bastante. Vai ter uns vídeos da hora pra vocês. Vai, vai, vai. Olha que lugar bonito pra você vir com a família. Pra você vir pra Londrina visita aqui, ó. Dá pra andar de jet ski também, ó. Se tiver um jet ski, tem uns caras andando lá. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí, cuidado. Joga pra... Joga pra frente aqui. Vai, vai, vem. Vai, vem. Vem. Joga pra cá, ó. Vem. Vem. Joga mais pra cá. Pode jogar mais. Pode jogar mais. Vou jogar, vou jogar. Pode ir. Ih, será que vai descer aí? É. Eis a questão. Vai. Vai, vai, vai. Vai pegar mais. Vai. Será que vai descer? Vai ter que jogar um pouquinho pra frente agora. Joga pra frente. Ah, vai. Vem. Nossa, vai pegar pra caralho. Ah, vai. Eu tô aqui pegando. Vem. Nossa. Foi. Vem aqui, ó. Aê, vai. Abaixa esse vídeo aí. É isso. Ó o manobrista. Já pode entrar pra de manobrista. Parabéns lá, assim, ó. Pra não atrapalhar. Aí sim, molecote. Deu. Olha o bagulho, filhote. Hã? Vai terminar de fazer aqui umas imagens aqui do Bruno. Desse. Nossa, eu montei uma raiva desse cara. Eu peguei uma intimidade, peguei uma raiva. Já passou. Minha alma, né? É. Minha alma. E vão terminar de fazer só umas imagens dele aqui andando. E aí já era, filhote. E aí depois, né, vai comer porque também, né, tem que comer. Bora, filhote. E depois fazer o golfe. E aí parti de volta pra São Carlos. Mas por que você tá com pressa? Você tá mandando lá embora? Eu não, ainda tá no fundo. Ah, você quer mandar lá embora logo? Fala a verdade. Fala a verdade. Foi? Não mesmo. Aí rapaziada, eu tava terminando aqui agora. Vou fazer mais umas imagens aqui dele. Ele queria umas fotos também. Aí a gente tá fazendo umas fotos. E aí já era. Olha lá. Já era, ô saco de vacilo. Aí rapaziada. Parte do Bruno Garcia. Aí vai ficar por aqui. Não? Dá um abraço aqui. Eu odeio despedido. Olha o seu boné. Olha o seu boné. Olha o seu boné. Eu odeio despedido. Não, bicho. Ai, creta. Então é isso aí rapaziada. A gente vai trazer bastante vídeo aí pra vocês. Vamos agora terminar, ó. Fazer o golfe. E vamos ficar aqui com o nosso saco de vacilo aqui, ó. Nós, fiote. Obrigado mesmo. Pela oportunidade. Nós. Manda um salve. Salve. Nós. Aí rapaziada. Acabamos de comer. Coisa linda. Nosso guia turístico aqui, ó. De hoje, ó. Trouxe a gente. Trouxe a gente pra comer. Olha lá, ó. Os caras meteu o lanchão, moleque. Eu comi comida. Ó. Pra quem viu lá o bagulho da torta holandesa, ó. O Renan da Selfmade Pidio da outra vez, ó. E de hoje também. Representei aqui, ó. Vou mandar um salve aí pro Renan, ó. Renan, peguei torta holandesa. Porque aquele dia você pegou e eu fiquei querendo saber o que que é, ó. Vamos ver o que que é. Vamos fazer a prova. Qual que é a música de suspense? Hum, bom. Hum, muito bom. Hum, aprovado. Só não gostei desse creme. Que ele falou que é da hora. Um creme da horinha, né? Devia ter pegado um estilho em mão. O chocolate é da hora. Mas esse creme eu não gosto não. Ô, Renan, você pediu pra mim. Agora passa embaixo da mesa, né? Não, esse creme aqui embaixo eu não gostei muito, não. Vou ser sincero. O chocolate é da hora. Eu queria fazer uma reclamação. Que aqui nesse shopping tem esses negócios, mano. Eu já pisei duas vezes esse negócio aqui, ó. É, você vai perder quando eu tinha uma menina. Mano, eu já pisei duas vezes. Mano, olha aí aqui, ó. Eu vi que o chão ficou meio mó na hora que eu pisei. O chão ficou mó na hora que eu pisei, rapaz. Deve ter um susto. Mas pode pisar, porque o cara pisando. Rapaziada, estamos se despedindo de mais um. Eu odeio despedidas. Eu sou muito fraco pra despedidas. Vai chorar. Pra quem não conhece a página do meu mano aqui, segue lá no Face. O canal, ele deu uma ramelada e parou. Mas é um vacilão mesmo. Mas tem o canal, tem a página também, London Filmes. Procura lá, se você não conhece. Que ele foi nosso guia aqui, ó. Recebeu o nóis muito bem. Trouxe o nóis pra comer. Na guia turística. É isso aí. Valeu, meu querido. Falou, Fio. Valeu. Aí, Fio, Adson, ele já tá aqui já. Tamo com um cara que gosta de falar pra caramba. Ele falou que vai falar pra caramba desse mundo. Ele falou assim, mano, eu quero falar. O nosso parça março. O que você pode falar? Você vai conseguir falar aqui. Vai aqui, meu blog. Você consegue falar. Fala. E aí, rapaziada, o golfe dele. O golfe não, não é mais golfe. Agora é jolf. Virou jolf. Mano, olha que bagulhozica. As horas da rodeira. Na traseira é nove e meio. Adianta, é oito e meio, né? Oito e meio. E a frente, aí você tá vendo assim, ó. O golfe. Aí você vai ver a surpresa agora, ó. Aí virou um jolf. Muito bonito. Esse é o nosso amigo Marcio. O cara mais pá. E olha a coisa. Não deu certo agora. Mas é isso aí. Terminando aqui. Nós fez o voyagem do Bruno. Saberam do vídeo. E agora finalizando aqui com o golfe. E vai ter bastante coisa da hora. Vai sair bastante coisa legal pra vocês. E vamos continuar aqui. Eu tô só administrando. Olha lá, eu tô lá nas imagens. Ó. Coloquei pra trabalhar. E é isso aí, rapaziada. Vamos terminar aqui. Nós já fiz ele andando. E agora eu só fazei aqui, ó. Olha. Nossa senhora. Olha essa imagem. Vem ver pra você ver. Sério, louco. E é isso aí, Fiote. Olha lá, ó. Muito bonito. Carro, parabéns. Fiote, se terminar por aqui. É essa a nossa saga Paraná. Saga Paraná. Agradecer aqui, ó. O Marcio aqui, ó. Que recebeu a gente aqui na casa dele também. Deixa eu tomar um banho pra ir embora. Comfortável. Vou embora cheiroso. Agradecer a Tainá também. A mulher dele. Que deixou a gente vir aqui na caseira. Que disponibilizou o carro pra gente também. Agradecer ao Bruno Garcia também. Que acolheu a gente lá na casa dele. Ao Vitor do London Filmes. Toda a galera que colou lá também. A molecada que não deu pra colar com nós. Mas que eu tô ligado que corre junto com nós aqui do Paraná. Todo mundo aqui tem os canais. As páginas. Agradecer a todo mundo. O Vini da ETT lá também. O Vini da ETT que também disponibilizou o carro. E é isso aí, rapaziada. A gente pretende fazer mais isso. Ir pra outros estados, outras cidades. Saí um pouco lá da nossa cidade. Pra trazer conteúdo diferente pra vocês. Demorou? Então muito obrigado aí a todos que vêm nos acompanhando. E é isso aí. Se inscreve no canal. Comentário aí se vocês estão gostando dos vídeos. Deixa o like. E é nóis, rapaziada. Continua seguindo a gente aí. Segue a gente no Instagram também. Instagram do Caio Elite BR. Nosso Instagram pessoal tá lá também. E vamos colocando os vídeos aí. Não sei como vai estar as ordens aí. Mas a gente vai colocar os vídeos oficial. Demorou? Ou se a gente já não tiver postado também. Nóis, rapaziada. Vamos dar um salve pro gato aqui. Gato bonito, ó. É nóis, rapaziada. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar. Pra essas men não me jogar. Quem curte o frevo bebe e sempre pede.